Bom dia, sexta-feira, dia 12 de fevereiro, e estas são as principais notícias da Rádio ONU em português. O Grupo Internacional de Apoio para a Síria chegou a um acordo para suspender as hostilidades no país. E a Assembleia Geral das Nações Unidas acaba de anunciar que Angola tornou-se um país de renda média. E para terminar, neste sábado, a Rádio ONU completa 70 anos. Coincidentemente, o dia também é celebrado por ser o Dia Mundial do Rádio. Na nossa página e redes sociais, você encontra entrevistas, notícias e a mensagem do secretário-geral Ban Ki-moon sobre a importância deste meio de comunicação. Um feliz Dia Mundial do Rádio para todos e um bom fim de semana.